Tem dois processos, 48.500, 10.54, 2013, 2019. Recisão dos contratos de comercialização de energia do ambiente regulado da usina hidrelétrica Portugóis, decorrentes do primeiro leilão de energia nova de 2005. Edital de leilão número 2, 2005, Anel. Diretor Lator, doutor André Tectone. Senhores diretores, a Anel, por meio da resolução 225 de 2003, autorizou a EMAI a ampliar o HE Portugóis, localizada no município de Salto, no estado de São Paulo, e a usina de Portugóis passou de 10,5 MW para 24,8 MW, mediante a instalação da unidade geradora 3. O Ministério de Minas e Energia, pela portaria 550 de 2005, publicou os montantes de garantia física da HE Portugóis de 19,9 MW médios, isso já contemplando a ampliação, bem como sua potência de 24,8. E o artigo 3º dessa portaria estabeleceu que a garantia física publicada teria validade exclusivamente para os empreendimentos que foram objetos dos CCARs decorrente do primeiro leilão de energia nova, que foi realizado em dezembro de 2005. Então, senhores diretores, a EMAI negociou os 10 MW médios, que era o proveniente da ampliação, a usina tinha 9,9, com essa ampliação propiciada pela unidade geradora 3, agregou 10 MW médios. Então, essa usina negociou esses 10 MW médios no primeiro leilão de energia nova de 2005, entregando em 2008 1 MW, em 2009 1 MW, em 2010 8 MW, e o contrato tem a duração de 30 anos. Em 11 de setembro de 2012, foi publicada a medida provisória 579, posteriormente convertida na Lei nº 12.783, a qual dispõe sobre a concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, e sobre a redução dos encargos setoriais, sobre a multilá de tarifário e da outras providências. E dentre os dispositivos da medida provisória, e aqui eu não cito a lei porque foi na vigência da medida provisória, encontram-se as condições para a prorrogação das concessões de transmissão e de geração. E a medida provisória definiu que as usinas hidrelétricas, cujas concessões de energia foram prorrogadas, teriam sua garantia física de energia e de potência, integralmente alocadas às distribuidoras do Sistema Interligado Nacional, em regime de cotas. E foi o caso. A usina Portugues foi prorrogada e toda a sua energia foi distribuída no regime de cotas. E o Decreto 7.805, de 2012, regulamentou essa medida provisória, incluindo as condições para a prorrogação e antecipação dos efeitos daquelas tarifas dos consumidores finais. Ademais, estabeleceu competência anel para, até 20 de janeiro de 2013, fazer a alocação inicial das cotas de garantia física de energia e de potência, observando o mercado de cada distribuidor e o equilíbrio na redução das tarifas, e até 5 de fevereiro de 2013, realizar a revisão extraordinária das tarifas de fornecimento, contemplando o efeito da distribuição de cotas, fato que veio a se materializar em 24 de janeiro. Então, a ANEL, em 30 de outubro de 2012, publicou a Resolução Normativa 514, que estabeleceu as condições para a contratação de cotas de energia e de potência. Em 4 de dezembro de 2012, foi celebrado, então, o segundo termo aditivo ao contrato de concessão de energia elétrica de geração nº 2, 2004, celebrado entre a EMAI e o Poder Concedente, referente à prorrogação do prazo da concessão da usina R. Borden, Rasgão e também, a que estamos tratando agora, Portugóis. Esta agência, pela Resolução Normativa 521, de dezembro de 2012, regulamentou o cálculo da alocação inicial de cotas de garantia física e potência, da definição do CCAR sujeito à seção compulsória e à redução de montantes, dentre outros pontos. Em 12 de dezembro, senhores diretores, a EMAI, pela Carta 6041, encaminhou ao ANEL os montantes de energia contratada no ambiente regulado, considerando que seu montante de garantia física é totalmente originado nos empreendimentos de usinas hidrelétricas, cujas concessões foram prorrogadas nos termos da medida provisória 579, conforme o segundo termo aditivo ao contrato de concessão nº 2. Em 14 de dezembro, a EMAI, pelo ofício 6084, ratificou as informações prestadas pela Carta 6041 e informou que a exploração das suas usinas hidrelétricas, cujas concessões foram prorrogadas, ocorre em regime de cotas de garantia física e de potência e que o montante atual do CCAR foi destinado à alocação de cotas de garantia física e de potência. Ou seja, aqueles 10 megas, oriundo da ampliação, que foi comercializado na CCAR, num produto de 30 anos, ele foi alocado no regime de cotas. Já a resolução homologatória 1408, de 2012, que homologou as receitas anuais de geração, as RACs das usinas hidrelétricas com concessão prorrogada, nos termos da MP579, dentre as quais as receitas da UHE Portugóis. Posteriormente, a resolução homologatória 1410 estabeleceu as cotas partes referentes à energia das usinas, cuja concessão foi renovada, nos termos da Lei nº 12.783, agora sim a medida provisória já convertida, que seriam alocadas às distribuidoras do sistema interligado nacional em 2013, bem como os montantes finais do CCAR, objeto de cessão ou redução. Em 5 de fevereiro de 2013, EMAI encabeou o carto Anel, na qual esclareceu que a resolução 1410, de 2013, os contratos referentes aos 10 megas médios da UHE Portugais foram mantidos por serem CCARs provenientes de leilão de energia nova, o que deverá gerar uma duplicidade de contratos, CCAR e regime de cotas, para a mesma energia, como consequência poderá sujeitar EMAI as sanções de uma possível exposição negativa involuntária nas faturas e contabilizações na CCAR. Isso apontou a EMAI. Diante disso, solicitou a EMAI a rescisão de todos os CCARs provenientes do primeiro leilão de energia nova de 2005, correspondente a 10 megas médios da ampliação da UHE Portugais, objetivando resolver a duplicidade verificada. Em 18 de fevereiro, a CEM encaminhou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o ofício 32, no qual instruiu a essa Câmara não considerar os CCARs associados ao UHE Portugais, comercializados no primeiro leilão de energia nova de 2005, nas contabilizações de janeiro e meses seguintes, até a decisão final da diretoria da ANEL sobre o pleito da EMAI. A CEM, por intermédio da nota técnica 65, de 9 de maio, analisou o requerimento da EMAI e recomendou a rescisão do CCAR celebrados por essa decorrente do primeiro leilão de energia nova, de forma a corrigir a duplicidade de contratação no ambiente regulado. A CEM recomendou ainda que a CCE deveria operacionalizar a rescisão mediante modelo de destrato a ser encaminhado pela ANEL. Pela nota técnica 68, de 2013, a CEM complementou sua análise e concluiu que, em decorrência da rescisão desses CCARs, a eventual exposição contratual das distribuidoras contratantes dessa energia deveria ser reconhecida como involuntária até o início do suprimento do próximo leilão de energia nova, onde teria-se a oportunidade de se promover a recontratação. É o relatório. Procuradoria. Aqui se trata a matéria sujeita à regulação da ANEL, no artigo 3º, inciso 19. Embora não exista prisão legal para essa hipótese, a Lei nº 18.12.783 tratou apenas da redução dos CCARs decorrentes de energia existente. Ao ver da Procuradoria, não há óbice em se acolher o pedido de redução ou rescisão de CCAR de energia nova, dado que é feito a pedido do próprio agente. O valor da energia em regime de cotas é inferior ao valor do CCAR. Então, para entender da Procuradoria, a matéria está adequada à submissão à diretoria colegiada. Verifica-se nos autos que toda a garantia física da UHE Portugóis, incluído os 10 MW médios decorrente de sua ampliação, negociados por meio do CCAR do primeiro leilão de energia nova, com períodos de suprimento de 30 anos, foi alocada em regime de cotas. Observa-se que a Lei nº 12.783, ao determinar que a prorrogação das concessões de geração de energia elétrica implicaria a alocação da garantia física das usinas ao regime de cotas, normatizou também, no parágrafo 3º do artigo 12º, que o concessionário de geração deveria promover redução dos montantes contratados dos CCARs de energia existente vigentes. Não há, todavia, previsão para redução de CCARs associados a leilão de energia nova, que é o caso. A situação, portanto, é exceção não prevista pelo legislador, visto que foi prorrogada a concessão da usina, com a integralidade da energia no regime de cotas, desconsiderando-se que a garantia física associada à sua ampliação, os 10 MW, já tinham sido negociados no primeiro leilão de energia nova e com compromisso de 30 anos. Segundo a CEM, ainda que o agente desejasse manter o CCAR e, para isso, adquirisse contrato de terceiros para substituir esse lastro, não poderia fazê-lo, dada a inexistência de causa contratual expressa para tratamento de situação como essa. Ademais, o parágrafo 1º do artigo 2º do Decreto 563 de 2004 estabelece que, para a aferição do laço de venda do agente, deve ser considerada a garantia física própria os contratos de compra de energia, considerando a essência dos CCARs de energia nova que se destinam a viabilizar a expansão da geração. Dessa forma, não parece ser razoável manter, nessa situação, a vigência dos dois CCARs vinculados à expansão da OGE portugóis, uma vez que, para isso, a gente teria que efetuar contratos de compra de energia que, possivelmente, serão de usinas existentes, ou seja, estaria-se atendendo um contrato de energia nova com um contrato de energia existente. Assim, conclui-se não ser permitido que o mesmo recurso energético seja objeto também de duas contratações reguladas, ou seja, o mesmo recurso, uma hora, está no regime de cotas e, ao mesmo tempo, está no regime de CCAR. Isso gera uma duplicidade indevida. E aqui, senhores diretores, colocando números ao que o procurador falou, da nota técnica da SEM, se extrai que o preço pago por essa energia no regime de cotas é R$ 35,72 por megawatt-hora e o preço pago por essa energia no CCAR é de R$ 168,92 por megawatt-hora. Diante disso, entende-se razoável, e até em prol da modicidade tarifária, que haja rescisão do CCAR celebrado pelo EMAI decorrente do primeiro leilão de energia nova, em vez de mantê-los e revisar a alocação de cotas. Como decorrência da rescisão desses CCARs, as distribuidoras contratantes ficarão, num primeiro momento, com o respectivo montante de energia descontratados. Se bem que o que minimiza aqui o problema é que a quantidade de energia é pequena. São 10 megawatts médios distribuídos no universo de 20 distribuidores. Essa descontratação, diante das justificativas apresentadas nesse voto, deverá ser considerada como exposição contratual involuntária. A senha assinalou na nota técnica 68 de 2013, que a redução dos montantes contratados em leilões de energia elétrica provenientes de novos empreendimentos de geração, leilões de energia nova, somente poderá ser substituída por contratos equivalentes, ou seja, em outros leilões de energia nova. Se bem que essa questão nós enfrentamos outro dia e tomamos um encaminhamento até distinto. Desse modo, as distribuidoras deverão participar do próximo leilão de energia nova disponível, no caso, o próximo leilão 1A-3, visando recontratar a quantidade de energia elétrica dos contratos rescindidos. Caso as distribuidoras não obtenham êxito nessa primeira tentativa de contratação, deverão buscar recontratar no próximo leilão de energia nova, e assim por diante, até que o montante descontratado seja completamente recomposto. E aqui cabe a ressalva que, caso tenha energia, ela tem que ser contratada. Se ela não for contratada por iniciativa da distribuidora, perde-se o status dessa questão da exposição involuntária. Observa-se que as distribuidoras ficarão descontratadas nos montantes dos CCARs rescindidos até que se inicie o período de suprimento de energia comercializada no leilão de energia nova, no qual a distribuidora obtiver êxito em repor a energia descontratada. A CEM ressaltou, com que se concorda, que no ano de início do suprimento do próximo leilão 1A-3 disponível, as distribuidoras já podem deixar a condição de descontratadas. Diante do exposto, considerando que consta do processo 48500-1054-2013-19, voto por determinar que todos os CCARs provenientes do primeiro leilão de energia nova de 2005, referentes ao edital de leilão nº 2-2005, correspondentes a 10 MW de ampliação da UGA-Portugóis, sejam rescindidos. E determinar que as distribuidoras que contrataram essa energia deverão ter eventual exposição decorrente da descontratação, reconhecida como involuntária, e aqui é única e exclusivamente da descontratação da energia da UGA-Portugóis, até o início do suprimento da energia contratado no próximo leilão de energia nova, em que for possível viabilizar essa compra e recompor dessa forma a descontratação, é o voto. Em discussão, aqui tem um comentário, eu fico em dúvida lá no item 16, não é de mérito, porque o mérito eu concordo. Mas a SEM tomou um conjunto de medidas aqui por ofício, e eu sinceramente tenho dúvida, primeiro se a SEM teria essa competência, e se tem a competência, se poderia ser por ofício. Eu estou só fazendo esse registro, porque tem sido comum alguns encaminhamentos da SEM ser depois ou convalidado ou até anulado pela diretoria. Então, eu acho que esse aqui, eu imagino que a SEM não teria essa competência para fazer o que está relatado aqui no item 16. Imagino, não tenho certeza disso. Então, o que eu estou só fazendo comentário, para aproveitar, o Ricardo está aqui presente, que a SEM faça uma avaliação cuidadosa daquilo que está delegado competência para ela, e aquilo que é da competência originária da própria SEM, e se entender que precisa ampliar essas competências, faça um pedido de revisão, de ampliação junto à diretoria. Mas para ter uma especial atenção para não tomar essas medidas se ela não tiver claramente estabelecido como competência da área. É claro que tem assunto nesse caso aqui, certamente urgente, mas a diretoria tem meios, e nós estamos aprimorando esse processo para que a gente antecipe a tutela de alguns casos que exigem essa agilidade, vamos dizer assim, até que analise o mérito. Porque, na verdade, aqui, pelo que eu entendi, a SEM tomou a decisão antecipadamente do mérito. Deu a cautelar. Deu a cautelar, exatamente. Então, não estou, de novo, questionando o mérito do que aqui foi feito. Eu estou mais preocupado, é com isso que eu mencionei. Então, eu faria essa encomenda para a SEM para fazer essa reflexão que acabei de sugerir. Aliás, doutor, e quando identificar que a matéria é de competência da SEM, que ela exerça essa competência por meio de um despacho publicado no Diário Oficial, e não um ofício? Depois de ouvir eventuais afetados, é importante que se diga. Agora, aqui, doutor, fica claro, até pelo que está posto aqui no voto, doutor André, que a SEM deu a cautelar. Não se contabiliza até a decisão final da ANEL sobre o pleito, a decisão final da diretoria. A competência é da diretoria para fazer essa descontratação. Então, deu uma cautelar que a diretoria entende que nem o diretor geral pode dar monocraticamente. O que aconteceu foi que o superintendente monocraticamente deu uma cautelar que deveria ter sido dada pelo colegiado. É, de fato, compartilho as suas ponderações, Romeu. A gente está verificando esse tipo, não é a primeira vez, está virando uma constante nos atos da SEM. E eu acho que o Romeu já deu a recomendação que se faça essa avaliação, porque no mérito parece até razoável. Mas aqui tem dois erros graves. Primeiro, na forma. Não se toma decisão por ofício. Isso aqui já está amplamente consagrado no colegiado. E, segundo o Julião pontuou bem, tomou uma decisão que nenhum diretor geral tem competência de tomar monocraticamente. Ou seja, a competência é do colegiado. Isso aí tem que ser melhor observado na condução dos processos na SEM. Bem, uma outra observação aí, uma dúvida, doutor André, porque quando, aqui no item 30, essa questão, não tenho dúvida de que, de fato, essa descontratação leva a uma classificação de uma eventual exposição como involuntária. Agora, só ele consegue superar essa questão no leilão A-3, ou poderia ter outras opções? A gente tem colocado um chavão que a concessionária tem que ir buscar todos os meios disponíveis, não é isso, para recontratar aquela energia sob pena dela mudar o carimbo lá de involuntária para voluntária. A minha dúvida é se aqui não fica mais apropriado colocar de maneira mais abrangente. Concordo. Eu não tenho objeção, não. Não sei se o Ricardo vê algum problema, mas eu acredito que no leilão A-6 está muito restritivo. Pode ter uma outra maneira que também pode solucionar o problema. É, qualquer... Agora, o que não se pode perder, que tem que ser presente, é que na primeira oportunidade isso tem que ser feito. Isso. Porque se ela não o fizer, ela perde o status de exposição involuntária. Então, pois nós vamos ouvir a área. É, porque aqui o que eu acho que a área fez, o A-3 é aquele de energia nova que entra mais rápido. Talvez pudesse ser também um LFA. Porque se for um A-5, a distribuidora fica descontratada por cinco anos. Não, a minha dúvida é se não tem que ser, não pode ser menor do que A-3. Eu concordo. O A-3 necessariamente. Eu acho que foi por essa... Bom, aí melhor a gente ouvir. Na linha dessa questão de que a energia nova deveria ser recontratada por energia nova, que a gente imaginou que fosse conveniente que seja contratada no A-3, ou talvez no LFA, se tiver um LFA, o Ministério determine. Mas se ela tiver uma outra alternativa de contratação, ela pode contratar, não? Ela está exposta. Ela não tem que buscar todas as formas. O Ricardo está colocando que ele quer prender essa recontratação à energia nova. Seria todas as formas, desde que fosse energia nova. Assim que está instruído o processo. Agora, caberia avaliar se a gente poderia remover essa trava e acatar qualquer forma de energia. Não necessariamente atrelar a energia nova. Aqui é uma questão conceitual do modelo para atender ao crescimento da demanda com a geração de energia nova. É porque, para mim, assim, na medida que nós rescindimos o contrato, zerou. A empresa está descontratada. Ponto. Aí ela tem que buscar todas as formas de recontratar no nível que ela tem a obrigação de contratar. A minha dúvida é essa. Será que precisa reservar essa contratação só para a energia nova? Porque, nesse caso, ela vai, vamos dizer que só resumir-se nesse exemplo, ela necessariamente ficaria exposta por três anos. E ela poderia buscar alternativas outras para recontratar e ficar no nível de contratação que ela tem a obrigação de ficar, entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo, talvez pudesse tirar a trava do A-3, claro que o A-3, necessariamente, mas ela pode recontratar em outras alternativas, se ela surgir. No caso, não era retirar a trava do A-3, retirar a trava da energia nova. Ela pode recontratar da forma como o Rubio colocou, na primeira oportunidade, para que se acene como viável para a contratação de energia. Eu tendo a concordar. Se o contrário, não seria possível. A existente não pode ser recomposta com nova, porque aí entra na linha do montante de reposição. Agora, a nova por existente, eu não sei se há óbice. Eu não diria óbice, senhores diretores, mas talvez essa questão da sinalização em relação a essa busca dessas expansões, o incentivo à contratação do aumento da projeção de carga em energia nova, sempre a reposição por energia nova. Essa aqui era a tônica que a gente sempre entendeu que seria a lógica do Decreto 5.6.3 em relação à contratação. Porque, eventualmente, no existente, ela pode buscar leilão de ajuste ou leilão de energia existente, mas são contratos mais curtos, em geral, sempre mais curtos também, que não vão cobrir todo esse período desse contrato que está sendo retirado, que ele é um pouco bem mais longo. E vai transformar essa contratação que é sendo contratado, buscando esse aumento de carga, que foi contratado lá atrás, acaba sendo, depois, sempre sendo contratado em energia existente. Essa ampliação que... Essa projeção que teve lá da distribuição. Agora, senhores diretores, a ponderação que o Ricardo faz, ela está correta. Ele está, de fato, sendo preciso com o espírito do modelo. Mas a gente tem que ter presente aqui que, nesse caso específico, a gente apenas está deslocando a energia que a usina existe, e a energia simplesmente migrou de CCAR para regime de cotas. Então, o estímulo ao que o Ricardo coloca, o estímulo ao sinal de geração, nesse caso, não se perde, porque a geração está atenta. Esses 10 MW existem e apenas migraram da forma de contratação. Por isso, por esse motivo, que eu acho que caberia acatar a proposição do Romeu de permitir uma contratação mais abrangente. A expansão já se verificou. Não é o caso de uma usina cuja entrada se frustrou, né? Exato. Porque a preocupação que o Ricardo coloca é que, de fato, a gente tem que verificar mesmo. Eu estou de acordo, doutor. E só em reforço, quer dizer, além disso, no meu modo de ver, tem, claro, esse sinal da expansão, mas antes dele, tem uma obrigação da empresa estar sempre sendo contratada. E como nós estamos impondo uma rescisão, eu estou retirando uma contratação que ela já fez. Bem, então, não tem sentido, no meu modo de ver, de alguma maneira, admitir, se tiver opção de compra, é que ela permaneça com uma exposição involuntária até o leilão de A-3. Então, bem, mas se estamos todos de acordo... Até porque, se a quantidade de 10 megawatts para diversas distribuidoras já cai também no espectro de contratação de geração distribuída, né? Então, vários outros elementos, além da... também... do A-1, ajuste para isso. É 10 rateado por 20, como a gente está falando, na distribuidão é de 0,5. Deliberamos aqui, terça-feira passada, foi o relator, o caso da EPASA, que por recomendação da SEM, como a usina já estava em operação, a gente permitiu que a própria EPASA, que é geradora, contratasse energia que não precisaria ser de tão nova quanto, lembra? O TNQ. Aí é um caso mais evidente. Aí é só tirar lá no próximo leilão de energia nova, no próximo leilão, seja lá qual for. Então, estamos de acordo. Ok. Então, em votação... Volto com o relator, aí não vai ter essa restrição ao menos 3, qualquer contratação. Também voto com o relator. Também voto com o relator, por aclarar o que a diretora decidiu, por determinar que todos o CCAR proveniente do primeiro leilão de energia nova, de 2005, referente ao edital de leilão 2, de 2005, correspondentes a 10 megawatts médio de ampliação da OHA portuguesa, e sejam rescindidos. E as distribuidoras que contrataram essa energia deverão ter eventual exposição decorrente da descontratação reconhecida como involuntária, até o início dos primeiros do suprimento da energia contratada no próximo... nos próximos leilões, quer dizer, nos mecanismos disponíveis, que ela busque participar de todos os mecanismos para, com vista a recontratar essa energia sob pena dessa contratação classificada como involuntária, ser classificada como voluntária. Aí o doutor André vai precisar melhor aqui o voto. Próximo item...